Em solenidade na Câmara Municipal de Goiânia, o Tribunal de Contas dos Municípios promoveu dois importantes eventos nesta sexta-feira, 13 de dezembro. O TCM certificou os prefeitos que se destacaram na pesquisa do IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Os gestores responderam um questionário com perguntas relacionadas a investimentos nos seus municípios, como educação, saúde, meio ambiente, entre outras áreas. Os prefeitos Caio de Souza Pereira Lima, de Caiapônia, José Antônio Neto Siqueira, de Campo Alegre, Vinícius de Cecílio Luz, de Jatai, Anataí Antônio Santana, de Morro Agudo, Maria Elida Silva Siqueira, de Santa Fé de Goiás, conquistaram a nota B, o que corresponde uma boa avaliação sobre a gestão dos municípios. Há uma cobrança muito grande e como é que nós temos que responder a cobrança, principalmente dos eleitores da população? É mostrando um serviço eficiente, controlado, lógico, pelo TCM, que é um órgão que diz uma credibilidade muito grande para todo o Estado. Ao TCM, o IEGM possibilita o aperfeiçoamento da fiscalização, indicando os setores que merecem mais atenção. Portanto, o IEGM é uma ferramenta importantíssima para os prefeitos, para o tribunal e para a sociedade. Nós estamos hoje reconhecendo, são cinco prefeitos que se destacaram, nós analisamos um conjunto. Como é que está a sua prestação de contas, como que está a sua situação também junto à comunidade e fazemos a validação de tudo isso. E isso serve de baliza para que possa compreender e entender e também ter o conhecimento se aquilo que ele está fazendo é realmente aquilo que a comunidade deseja com que ele faça. Também nesta sexta-feira, o TCM realizou a solenidade de encerramento do curso de formação em controle interno e compras públicas, com a presença de conselheiros, procuradores e autoridades municipais. De março a novembro, mais de 100 gestores participaram da qualificação. Somente este ano, o tribunal, através da escola de contas, promoveu cursos para mais de 7 mil servidores do órgão e juridicionados. Para que nós possamos desenvolver um trabalho de eficiência e qualidade, junto com os gestores públicos, para entregar a melhor administração possível. Nós trabalhamos muito em função da orientação que o TCM quer passar da boa aplicação do recurso público. E para 2020 o desafio ainda é maior, porque quanto mais a gente capacita os servidores, mais eles demandam por melhores e assuntos mais específicos. Então nós temos um grande desafio para o ano de 2020. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.